Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo diferente pra vocês. É um vídeo de retirada de cutícula. Não é um vídeo de cutilagem russa, tá? Mas é um vídeo de retirada do excesso de cutícula. E o que acontece? Às vezes a cliente vem até a gente e às vezes ela tem muito excesso de cutícula. Por exemplo, as clientes com enruída, por exemplo, elas têm muito excesso de cutícula. Então elas chegam e o correto é a gente não fazer a remoção da cutícula pelo menos durante 5 dias antes de você fazer o alongamento, né? Mas a cliente, quando ela vem com a enruída, por exemplo, a grande maioria, 90% delas, tem realmente muito excesso de cutícula, muito excesso de pele, já que elas não têm o hábito de fazer cutícula semanalmente, tá? Então elas já têm mesmo excesso de cutícula. Então o que fazer nesse caso, gente? A gente não pode fazer a remoção da cutícula com alicate porque o alicate vai aprofundar a cutícula, vai deixar essa cutícula aberta, né? Essa pele aberta, fazendo com que essa cliente possa ter alergia aos produtos, coisa e tal. Então o que seria o certo? Fazer a remoção do excesso de cutícula com a broca, tá? Então eu vim mostrar pra vocês como fazer isso. Então vocês também aí que faz, que trabalham com unha de gel, com unha de fibra, acrílico, enfim, né? Com qualquer técnica. Que não trabalha com o trabalho de manicure tradicional, né? Alicate, esmaltação comum. Essa dica é super valiosa pra você porque quando você tira esse excesso, você, querendo ou não, tira aquela cutícula que tá muito visível, né? E quando você faz o procedimento, a cliente vai sair do seu estúdio parecendo que realmente fez a cutícula, tá? Então é uma dica super valiosa pra vocês aí. Espero que vocês gostem. Mas antes da gente ver o procedimento, deixe joinha no vídeo, porque senão o YouTube não envia pra vocês notificação, tá? De chegada de novos vídeos aqui. Então você vai acabar perdendo. Porque o YouTube, quando você não deixa o joinha, ele acha que aquele vídeo não é importante pra você, tá bom? Então deixa o joinha aqui no vídeo e bora lá conferir o procedimento. Meninas, vou fazer uma remoção da cutícula dela pra vocês verem como faz a cutilagem no motor, tá? Isso aqui não é uma cutilagem russa, tá? É só mesmo pra poder remover o excesso pra gente fazer o alongamento. E a cliente, às vezes, ou você não trabalha com cutícula, a cliente ela vai sair com alongamento e não vai fazer a cutícula no dia. Então ela também não sai com a cutícula ali feia, né? Então a gente faz a remoção do excesso, tá bom? Então, ó, a broquinha 703, 057, pode ser qualquer uma que tenha a pontinha dessa forma, tá bom? Se eu vir, meninas, levantando essa cutícula, ela não vai sair mais. Então, ó, eu tenho que vir passar, ó, a broca por cima da cutícula, tá bom? A broquinha precisa estar a um ângulo de 45 graus, tá bom? Então vamos lá. Vou passando bem de levinho por cima, ó. Não precisa colocar força. Também não machuca, tá, gente? Não dói, não machuca. Até porque eu tô usando leveza total aqui, ok, ó. Pronto. Se tiver cutícula aqui do lado também eu venho retirando. A dela tá bem pouquinho, então eu não vou nem retirar. E agora eu venho varrendo mesmo com leveza total. Ó, prontinho. Se eu, ó, afastar aqui pra vocês, ó, pra vocês verem. Ó, cadê aquela cutícula que tava aqui? Tá, e agora eu começo a fazer o processo, o alongamento normal, tá? Vocês vão ver que a cutícula dela tava aqui. Olha o espaço que já abriu, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo possa mesmo ajudar vocês. Se vocês conseguirem fazer tudo certinho, me marque lá no Instagram, hashtag Grazelle Matos ou Dicas da Grazi. E eu espero você aqui no próximo vídeo. E me sigam lá nas redes sociais, hein, gente? Beijo! Tchau, 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 tchau.